Fala de ter chamado aqui 19 galera Então galera, eu faço esse vídeo aqui pra Depois daquela vez que eu carreguei o caminhão aí Contar aí os relatos aí que aconteceu aí Igual eu provar e vejo como o senhor é bom Então galera, ontem eu cheguei uma notificação pra mim Da PRF E aquilo eu já comecei a pensar Onde que eu fui que eu tomei multa E pensando, mas não tem cabimento não gente Eu abri a carta já pensando Mil coisas já e tal e coisa E aí pra minha surpresa Não sei se vai dar pra pegar Olha lá Uma Havan Uma Havan com a placa do meu caminhão Aí chegou a multa aqui pra mim A notificação quer dizer Uma Havan E pela própria foto aqui Eu observei que Que a paca dela é OPC E a minha é GPC Aí eu fiquei louco Poxa O que que eu vou fazer agora O que que eu vou A gente pega e para Hora Pede de Deus a sabedoria Aí peguei e fui lá na polícia do viado Tá chegando agora E cheguei Tirei a foto do caminhão Imprimi a foto do caminhão Imprimi o documento Imprimi Tem tudo e fui lá Eu cheguei lá Expliquei a mulher Chegou uma multa pra mim Só que não é o meu veículo Eu cheguei Que estamos na BR Forradar móvel Eu não sei A sua paca dele Podia estar suja Ou quando ele foi digitalizar a multa Ele digitou um G em vez do O E veio pra mim Aquilo eu já fiquei Eu fiquei transtornado Primeiramente Mas Deus é bom demais Galera Então eu que segui Fui lá Justifiquei Ela falou que vai cancelar Vai mandar um negócio pra mim Cancelando E é isso aí galera Então Quando às vezes acontece um negócio Na Acontece alguma coisa com nós A primeira coisa é desesperar Mas não é assim galera É pegar com Deus Porque Deus sabe de todas as coisas Certo E agora eu tava passando ali no caminhão E eu vi que Tá pingando a água Do radiador do caminhão Entendeu Eu já passei a mão na cabeça Não Não vou desesperar não Vou almoçar E eu vou olhar isso Então Tinha um remendo que eu fiz Uma Que ela ficou brincando Só o da Mig Eu passei massa plástica Ela num pedacinho lá Do radiador Pra ver se vedava Eu acho que é nele Aí eu vou tirar o radiador pra fora Provavelmente Hoje eu já não carrego Ainda mais que tem esse tal de jogo aí Mas é isso aí galera Deus provirá Deus tô provindo Entendeu Esse vídeo aí foi só mais pra relatar O que aconteceu E pra nunca desesperar Confiar no Senhor Beleza galera Tudo de bom E aí